Tem coleira que tá apertando o meu lado dela Ele tá com cargol isso aí, não tá? Não trocou É isso aí que renda O que eu falei é que tem coleira sempre é um fantástico Só que ele é muito longo, muito longo Para o que a gente tem lá, ele vai se matar onde for Enquanto a minha dá 50, a minha dá 100 Porque a minha não foi de quartinho, não foi de quartinho A outra não é a vontade, entendeu? A minha tem um canto bom, e aquela ali ó Aquela ali ó Mas também vai em cima do outro Só que rende pra caramba É né, entendeu? Mas não, é uma telinho boa aqui não É uma telinho mais... É curto Um pouco menos assim Mas é... É... Tem um coleira aqui que tá... É... 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 É...